Da vida não levo nada pra quem tão viver assim Desejando o mal pra outro, querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem